Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Deus Cuida de Mim do cantor Kleber Lucas, beleza? Então, música em Lá Bemol, então você que tem problema aí com tonalidades bemóis, agora é a hora de você ficar curado desse problema, beleza? Então, assim, cifra na descrição, tá? É bom você baixar para ir acompanhando o tutorial aí, beleza? Vamos lá? Vamos começar pela introdução então, tá? Ré Bemol, beleza? Depois Mi Bemol com baixinho Ré Bemol, tá? Dó Menor, Fá Menor, ok? Si Bemol Menor, aí depois vai vir aqui Mi Bemol e Lá Bemol para finalizar, ok? Esse Mi Bemol aqui, tá? É aqui, ó, tá? É Ré Bemol com Mi Bemol, tá? Então, vamos repetir os acordes, tá? Para ficar bem claro, ó. Ré Bemol, Mi Bemol com Ré Bemol, Dó Menor, Fá Menor, Si Bemol Menor, aí, ó, Ré Bemol com baixo em Mi Bemol, ó. E aí, ó, e aí, depois termina aqui no Lá Bemol com Quarta e Lá Bemol, ok? Bom, vamos pegar essa introdução então aqui que é um pouquinho trabalhosa, tá? Vamos lá. Começa aqui, ó, de novo, ó. Cai no Ré Bemol, aí faz, ó. Ok, vou repetir. Cai no Ré Bemol, e faz o... Aí, você pode até fazer aqui, ó, se você quiser, tá? Você pode fazer. Ok? Aí, vamos lá. Passou essa parte, agora vai vir o Dó Menor. Então, vamos fazer de novo essa parte, ó. Eu prefiro fazer aqui, tá? Agora o Dó Menor vai ser... Tá, ó. Mais uma vez, ó. Aí, vem, ó. Cai no Fá Menor, ok? Depois, esse Bemol Menor. E aí, por último, o Ré Bemol com Mi Bemol, né, que vai fazer. Aí, depois, Lá Bemol com Quarta, Lá Bemol. Beleza? Vou tocar aqui bem devagar, tá? Vamos lá. E aí, vamos lá. Ok? Não é uma introdução muito fácil, tá? Então, assim, diminui a velocidade do vídeo, dá uma raladinha, faz umas anotações que vai dar tudo certo. E o final rola de novo, tá? Vou até fazer mais uma vez, com o mais parado possível, para você poder visualizar. Vamos lá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Beleza? Bom, essa é a parte mais difícil, tá? Porque o resto é só acorde. Vai vir, Lá Bemol. Eu preciso aprender um pouco aqui. E aí, Mi Bemol com Sol. Eu preciso aprender um pouco ali. Isso aqui é um Fá menor, né? Depois, Fá menor com baixinho, Mi Bemol, tá? Aí, vai vir Ré Bemol. Eu preciso aprender mais de Deus. Si Bemol menor, tá? Ré Bemol, porque ele é quem cuida de mim. Ré Bemol com baixinho, Mi Bemol e Mi Bemol. Beleza? Já, já eu volto tocando, tá? Lá Bemol. Cadê? Se uma porta se fecha aqui. Dó menor. Outras portas se abrem. Ré Bemol ali. Lá Bemol com Dó. Eu preciso aprender mais de Deus. Fá menor. Porque ele... Si Bemol menor é quem cuida de mim. Fá menor. Ré Bemol, Deus. Ré Bemol com baixo e Mi Bemol. Cuida. Lá Bemol, de mim. Depois, Ré Bemol com Mi Bemol de novo. Tá? Até aqui. Ok? Então, eu vou agora só segurando os acordes e falando a letra, tá? Vamos lá. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque ele é quem cuida de mim. Ah, e agora cadê? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque ele é quem cuida de mim. Estou procurando o mais simples possível, gente. Deus cuida de mim. Beleza? Agora vem a parte do Deus cuida de mim. Lá Bemol, Deus cuida de mim. Ré Bemol, na sombra de suas asas. Lá Bemol com Mó. Deus cuida de mim. Fá Menor. Agora aqui vem o acorde aqui que o povo deve estar ralando. Dó com baixo em Mi. Eu amo a sua casa. Fá Menor. E não ando. Ré Bemol sozinho. Não estou. Lá Bemol com Dó sozinho. Pois sei. Si Bemol menor. Si Bemol menor com baixo em Lá Bemol. Deus cuida de mim. Agora vai vir aqui um Ré Bemol com baixo em Fá. Depois Mi Bemol com baixo em Sol. Deus cuida de mim. Lá Bemol. Ré Bemol, na sombra de suas asas. Lá Bemol com Dó. Deus cuida de mim. Fá Menor. Dó com Mi. Eu amo a sua casa. Fá Menor. Ré Bemol. E não estou sozinho. Lá Bemol com Dó. Não ando sozinho, né? Não estou sozinho. Pois sei. Si Bemol menor. Ré Bemol com Mi Bemol. Deus. Mi Bemol cuida. Lá Bemol. De mim. E aí tem um manto aqui que o sax faz que a gente já vai dar uma olhada, tá? Então, eu vou fazer a parte do Deus cuida de mim. Eu não vou cantar porque eu só cantei um trechinho da música do tutorial retrasado e eu levei uma notificação. Então, dessa vez eu não vou cantar nada. Vamos lá. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho. Pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aí faz um negócio de sax. Faz alguma coisa aqui, né? É, alguma coisa aqui, ó. Tá? Deixa eu ver como é que a gente vai encaixar isso aqui no acorde. É, Deus cuida de mim. É, então é. Tá? Vamos pegar isso aqui, ó. Tá? 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 Tô pegando aqui, viu? Ó. Mi bemol. Lá bemol. Mi bemol. Ré bemol. Dó. Si bemol. Lá bemol. Mi. Tá? Como que é? Terminou no Deus cuida de mim. Lá bemol. Deus cuida de mim. Segurou o Lá bemol aqui, você vai fazer, ó. Quando chegar nessa nota aqui, ó. No Ré bemol, você muda aqui pra Mi bemol. Tá vendo? Fui falar e me perdi, ó. De novo, ó. Então, ó. Deus cuida de mim. Ó. Ok? Ó. Mais uma vez, ó. Deus cuida de mim. Ó. Ok? Fez isso aqui, aí entra a segunda parte da música, tá? Antes da gente ir pra segunda parte, não esquece, então, de se inscrever no canal, que é extremamente importante que você se inscreva, tá? Que você deixe o seu like pra ajudar aí o canal, os vídeos a chegar mais longe, tá bom? Noto aí que muita gente assiste e não se inscreve. Então, se você é uma dessas pessoas, se inscreva, ajuda o canal, tá bom? Não adianta só beber da fonte e não contribuir com nada, né? Então, deixa o seu like aí, sua inscrição, tá? E eu tenho um curso agora aí por R$29,00, é um pagamento único, tá? Então, tem muita gente achando que é mensalidade. Não. Pagou R$29,00 o curso é seu, se chama Teclado Expresso, ok? Então, é um curso ali direto ao ponto pra você que precisa estudar. E você que quer um suporte, quer um curso mais VIP, mais completo, quer ter meu suporte, falar comigo e tudo mais, tem o curso de teclado online, tá? Que é um curso VIP, link tá na descrição também, beleza? Vamos pra segunda parte da música. Acabou de fazer aqui o... Aí você entra aqui, ó, tá? Aí a mesma sequência de acordes eu vou vir só tocando, ó. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Cadê? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aí, nessa segunda vez, ao invés de fazer aqui, ó, Deus cuida, vai fazer assim, ó. Quer ver? Deus cuida de mim. Aí, ao invés de fazer, né, aqui, ó, Deus cuida de mim, vai fazer, né? É, Deus cuida de mim, vai entrar aqui, ó, Deus cuida, o que que é isso aqui, tá, ó, é, Ré bemol com baixo em Fá, Mi bemol com baixo em Sol, né? Então, vai fazer, Deus cuida de mim, aí lá bemol, aí é igual a parte anterior. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, aí, ó, de novo, ó, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e aí o finalzinho vai ser diferente, tá? E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, agora que vai ser diferente, ó, Deus cuida, aí faz a introdução de mim, tá vendo? Aí é só seguir a introdução, tá bom? Super tranquilo esse tutorial, tá? É, tirando assim, que a tonalidade vai ser ruim pra algumas pessoas que não estão acostumadas, mas pegue essa dificuldade e já comece a fazer ela de um estudo, entendeu? Então, você vai pegar uma música que é uma tonalidade que você não gosta de tocar, ou que você não curte, que nem lá bemol, muita gente reclama, e transforma ela num estudo pra você conseguir dominar. Eu fiz muito isso quando eu era mais novo, entendeu? Eu pegava as músicas que eram em lá bemol, em ré bemol, em dó sostenido, fácil sostenido, pegava essas músicas assim e ficava treinando, 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 até conseguir tocar. Isso aí me ajudou muito, hoje eu não fico rateando tanto, de vez em quando dá as dificuldades ainda que a gente tá ficando velho, né? Mas você não fica mais rateando pra procurar acorde, tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço, e novamente, não esquece de deixar o seu like aí e se inscrever no canal, beleza? Um abraço aí pra todos os alunos do curso, tá? Um abraço aí pra todo mundo que se inscreveu no canal, que curte o canal, e o meu último pedido aqui, coloca aí de onde você tá assistindo esse vídeo, beleza? Um abraço, pessoal!